Está entre as cidades que mais crescem em Santa Catarina e uma das que mais envolve no Brasil. O município se tornou um polo econômico para todo o nosso estado e todo esse crescimento tem se transformado ou transformado, aliás, também a cidade em uma opção segura de muitos investimentos, pessoas vindo de fora, de outros países, alavancando a economia de navegantes. Tem reportagem para você conferir. Há quase 20 anos, quando veio para Navegantes, o Ciro nem imaginava, mas acabaria escolhendo a cidade que no futuro viria a ser uma das que mais cresce no Brasil. O número de empresas que apareceram, o número de pessoas que vieram de fora justamente buscando essa oportunidade de emprego e também eu acredito a qualidade de vida e os prédios, né? Tanto de prédio que tem se levantado aqui, as empresas construtoras, de repente apareceu uma empresa, depois a outra, já foi vindo na sequência três, quatro empresas construtoras. Com investimentos significativos de urbanização acelerada, Navegantes se consolidou como um polo econômico de Santa Catarina. Pelo último levantamento do IBGE, o PIB per capita na cidade passou de 71 mil reais, um número superior a cidades como Balneário Camboriú, Itapema e até a capital do estado. Navegantes hoje ela já é o 15º PIB. A expectativa é que ela continue crescendo muito rápido. Navegantes ela tinha um represamento ao longo da sua história que agora foi destravada e está crescendo. E não só em termos urbanísticos, municipal, mas o papel de navegantes em Santa Catarina, que é o local onde escoa toda a produção de Santa Catarina. As vantagens competitivas da economia de navegantes passam por mar, terra e céu. O município abriga o segundo maior aeroporto em movimentação de passageiros do país, isso fora da capital. Só em 2023, mais de 2 milhões de viajantes passaram aqui por esse terminal. Aqui também está um dos portos mais importantes do Brasil. A Portonave registrou um fluxo de mais de 1 milhão de containers ao ano. Além disso, a cidade se encontra no importante cruzamento entre a BR-101 e a SC-470, que favorecem a logística da cidade. O Navegantes hoje, neste momento, é a cidade que mais cresce no litoral norte de Santa Catarina, uma das que mais cresce no Brasil. Nós geramos no último ano 2.200 empregos, numa cidade que tem 86 mil habitantes, é muito significativo. A aprovação de novos CNPJs na cidade está batendo todos os recordes. Então, Navegantes hoje, dentro desse cenário regional, ela é, sem dúvida alguma, digamos assim, uma nova fronteira de investimentos, que até poucos anos atrás ela estava um pouco esquecida e que agora todos estão olhando para Navegantes como um novo local para investir. É por isso que o skyline da cidade se transformou. O setor imobiliário é uma das potências que mais chama a atenção e surpreende até mesmo moradores de longa data, como o Ciro. Eu me lembro que um terreiro na beira-mar custava 2 mil reais. E aí, se a gente tivesse mais um pouquinho de cabeça, tinha que comprar uns 10, 20 terrenos para poder vender, porque um terreno hoje na beira-mar está custando cerca de meio milhão, enfim, eu não sei o valor, na verdade. Das 906 unidades de apartamentos disponibilizadas nos últimos 12 meses, 399 foram vendidas. O que significa dizer que 40% dos imóveis disponibilizados à venda no aplicativo DWV foram comercializados só no último ano, somando 207 milhões de reais em negociações para o setor imobiliário de Navegantes. A partir da demanda, vinda principalmente de investidores de fora, o olhar visionário do João percebeu uma tendência. A busca por espaços sofisticados e mais amplos. À frente da SBJ da construtora, o empresário tem apostado nesse diferencial para se destacar no mercado. A gente entrega pelo menos 80, 90 metros quadrados de área privativa. Isso nos edifícios que estão localizados mais na quadra-mar e apartamentos de 120 a 130 metros quadrados. Nos apartamentos à beira-mar, aí a gente já vai estar falando em unidades a partir de 150, 200, mais de 200 metros quadrados. Então eu acho que a tendência do mercado é que a gente tenha realmente um pouco da sofisticação dos empreendimentos, mas com espaço também mais generoso para se morar. Ao longo de duas décadas, a empresa foi responsável por entregar ao mercado 20 empreendimentos, com aproximadamente 700 apartamentos de alto padrão, todos frente-mar ou quadra-mar. Hoje, a SBJ lidera a construção de seis novos projetos só na cidade de Navegantes. Mas tem estado atenta à promissora vizinha Penha, onde está localizado o maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World. Por navegantes, desembarcam milhares de turistas um ano todo para visitar o ponto turístico internacional. Nós devemos iniciar em Penha, e esse ano ainda é uma obra, nós adquirimos dois terrenos no ano passado, e eu acho que Penha tem, eu acho que principalmente a questão do parque Beto Carreiro, uma visibilidade hoje nacional. E a proximidade também com o aeroporto de navegantes, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente vai se tornar uma orla quase que única aqui. Se depender dos planos futuros, navegantes devem manter o ritmo de crescimento. A cidade foi escolhida para receber um bairro planejado, semelhante ao Viva Parque em Porto Belo. A tendência mundial une segurança, trabalho, lazer e moradia em um único lugar. Além disso, o projeto de construção do túnel subaquático interligado a Itajaí, promete alavancar a mobilidade urbana e o desenvolvimento local. Tchau. 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 Tchau.